Vamos lá. Caio, eu sou... é outra casada com um cara... vamos lá, vamos ver. Tá, eu sou evangélica há muitos anos, Caio. Fábio, fui casada 21 anos com um homem adúltero e alcoólatra. Acabei me divorciando, fiquei 5 anos sem ninguém. Qual é a idade dela? Ela não fala... ela tem 44 anos. Fiz a soma aqui, lá na frente ela fala... tá bom? Tá. Ela tem 44. 25 de casada. Foi casada 21 anos com um homem adúltero e alcoólatra. Acabei me divorciando. 5 anos sozinha. 5 anos sozinha. Conheci meu atual marido e sou casada há 5 anos com ele. Ganhei ele pra Jesus. Começou o processo de libertação e foi liberto do cigarro, inclusive, tinha demônios. Agora descobriu o vício dele em redes sociais. É. É. Há tempo, luto. Há tempo, luto. Há tempo, luto. Levei em psicóloga. Sim. Você veja que o bicho... Olha as frases. O cara e nada é a mesma coisa, né? Aí ela... Peguei o marido, ganhei pra Jesus. Ganhei pra Jesus. Parou de fumar. Foi liberto do cigarro. O que mais? Tem que ler lá aí. O cigarro. É fantástico. Qual foi a outra libertação? Aqui, olha. Ganhei ele pra Jesus. Primeiro sinal de conversão. Aqui, ganhei ele pra Jesus. Abandonou o processo de libertação. A Sousa Cruz. Isso. E foi liberto do cigarro. Isso. Tinha demônios. Tinha demônios. Até... Podia ter um bocado. Só não saiu tudo, né? Porque continua aí na pornografia da rede social. Agora descobri vício em redes sociais. Isso aqui não é marido. Isso é uma demanda espiritual. É uma demanda, é. Não é um casamento. Ele não tá casado. Ele tá internado na sua casa. Na sua missão. Sua missão. Vai, Braulio. É que não dá pra pedir lá dentro a ajuda, porque senão eu já terminava aqui... O que você quer que bota aqui, Caio? Aqui pra ela? É. Se inscreva assim. Site Caio Fábio. Tem tudo que ela tá precisando. Escreve o seu texto na música. Copia e cola na música. Porque, minha filha, é tudo que tem aí. Até eu não aguentar mais... Ô, Caio, vai pro Vogueira. Aí digita a letra A. Aí tem letra A. Procura pra mim, Braulio, que eu não aguento mais sugerir. Digita a letra A. Digita demônios. Demônios. Isso, demônios. 3. 368. Pela lei de demônios. Depois digita cigarro. Cigarro. Que também é importante. É, é muito. 44. 44. Outra palavra-chave pra ela, Jesus. Pra ela saber de que se trata. 3.921, pra Jesus. Eu acho que é... Começa por aí. Você tem que ser fiel no boco. Agora, escreve aí também... Escreve aí também... Onde? Não. Escreve aí também... Jugo desigual. Jugo... Vamos lá. Desigual. Jugo desigual. Vamos lá. 17. 17. Escreve aí também... Vício... Internet. 25. Então... Dá pra ela começar. Ela não deve estar com essa avidez intelectual toda, né? De ler em centenas, em centenas... 25, 17... Já começou... Já deu pra começar. Tá certo. Mas deixa eu te falar uma coisa, minha filhinha, com todo amor. É que você deve ter chegado aqui esses dias. Ou hoje, ou ontem, esses dias. Claro. A última pergunta dela prova isso. Aham. Qual é a última pergunta? Porque posso terminar? Pode. Então vamos lá. Ao 5... Aí ela fala, levei em psicóloga. Né? Ela continua aí. Aos 5 anos, ele foi abusado pela babá. Sempre teve relacionamentos com mulheres bem mais velhas. A última tinha 62 anos. Pois é. Ele precisa de mães. Ele é um infantilóide. Ele tem 37 anos. Eu sou mais velho há 7 anos. Por isso que eu calculei 44 pra ela. Ele é carinhoso. Me agrada em tudo quanto pode. Diz que me ama. Mas esses dias eu descobri que ele tem um Instagram com outro nome. Isso me deixou arrasada. Me sinto um lixo. E ele... Não tem fotos minhas junto com ele nessa conta do Instagram. Está como casado no perfil. Mas ele vive no WhatsApp. O celular dele tem senha travado. Eu gostaria, Caio, de me separar novamente. Agora vem a pergunta dela. Então vai lá e separa. Como fica o perante a Deus com dois divórcios? Fica só normal. Não acontece nada. Deus não tem nada a ver com isso. Imagina-se. Deus é responsável pelos erros de maturidade que a gente comete se unindo a pessoas. É a religião que inventou. E essa coisa eu já expliquei. Escreve divórcio aí no portal caifab.net Para você ler lá a explicação longa. A ênfase do Velho Testamento, especialmente, que do início do novo, no divórcio, as palavras, as vezes que aparece, em Mateus, você vai encontrar em Mateus, Marcos e Lucas, ou até que enfim o negócio de abrir divórcio. Duzentos e quarenta e nove. Duzentos e quarenta e nove, só para você ler. Mas tem aí, se você escrever o que é divórcio, o que você quiser. Tem aí duzentos e quarenta e nove alusões para você aprender. No entanto, deixa eu dizer rapidamente. O divórcio e a proibição do divórcio, exceto em casos de traição ou de uma braveza dessa proporção, não é porque Deus tenha um problema pessoal com quem, não dando certo um casamento, se separou. Aquilo ali, antes de tudo, era uma lei social. Social. Quando Deus diz em Malaquias que o Senhor odiava o divórcio, odeia o divórcio, ou em Mateus se diz que a cláusula de exceção é a traição para alguém se divorciar, ou claro, a morte, é porque o divórcio desagregava toda a estrutura social e econômica, especialmente da vida da mulher e dos filhos da pessoa. Então, o pessoal não entende que não tinha INSS, não tinha Lei Maria da Penha, não tinha juizado de divisão de bens no matrimônio, não existia nada disso. A mulher era uma propriedade do homem. Eles ficam pensando em divórcio, com a legislação contemporânea, com o que a igreja inventou de doutrinação moral, a igreja católica, aplicada ao divórcio. São evangélicos, mas tratam o divórcio com a mentalidade católica. No catolicismo, o casamento é um sacramento, como a ceia. Ou seja, é um negócio que se separar é como fazer xixi na ceia. Mas os protestantes nunca creram nisso, como a igreja primitiva não tratava o assunto assim. O assunto tinha vínculo em relação com o que acontecia com a mulher repudiada. Porque ou ela virava mendiga, ou ela virava prostituta para poder se manter, ou então ela tinha que arranjar alguém para comprá-la do ex-marido. Se o ex-marido tinha gasto uma grana com ela quando pagou o dote do pai dela para ficar com ela e casar com ela. Foi um capital investido. Foi um capital investido. Ela era uma escrava. Ela era uma commodity, a mulher. Aí o cara dizia, não te quero mais. Estou malalito, chata, estou gostando de uma outra. Repudiava a mulher, mas ele queria o reinvestimento do capital dele. Do contrário, qualquer um que chegasse ali e não pagasse o capital dele, ele e todos os amigos dele e a sociedade inteira iriam dizer que ela era adulta. E o cara que casou com ela era adulta também. Apropriação indébita da commodity xoxotal feminina. Cai, ô fa... Esse era o contexto do Novo Testamento, dando uma simplificação para o mobral da compreensão. Era só isso. Então, por favor, larga essa bobagem. Cara, não tem futuro contigo, nem você com o cara. Porque ele precisa de uma mãe. Ele tem um padrão de necessidade materna. Ele vai sempre procurar alguém que cuide dele. Para quem ele será bonzinho. Porque ele faz contigo isso. Ele é bonzinho para você cuidar dele. Ele poder ter os cachinhos dele aqui e ali, no paralelo, muito discretamente. Mas ele precisa de uma mãe, de uma cuidadora. E você está aí nesse papel. Se você quiser se separar, se separe. Depois cria uma ONG e dê uma oferta para ele. Mas não tem nada. Vocês nunca casaram. Isso não é casamento. Isso é uma doença institucionalizada em cartório. É só isso, minha filha.